Antes do início da sessão ordinária da Câmara, representantes do movimento Em Direita Poços estiveram presentes com faixas e cartazes de apoio ao vereador Claudinei Donizete Marques, que está sofrendo um pedido de cassação de quatro partidos políticos após uma fala dele na última reunião. Viemos demonstrar apoio ao vereador, não só a ele, a todos os signatários, né? Foi um veto do nosso governador Romeu Zema e o vereador... Nós entendemos que todo vereador, inclusive de qualquer partido, tem o direito a se expressar e a liberdade de expressão. Eu acho que abre-se um precedente muito grave a respeito sobre a liberdade de expressão e um pedido de cassação de uma coisa tão banal que de uma fala também, às vezes, sendo mal interpretada. O vereador Douglas Eduardo de Souza enviou um pedido de informações para saber sobre a quantidade e a qualidade das cadeiras de roda aqui dos hospitais do município. Foi uma denúncia que chegou até o nosso gabinete, né? Referente à qualidade de algumas cadeiras de rodas nos PSFs, UBSs e hospitais da cidade. Então aí, dessa forma, nós estamos, como poder fiscalizador, poder legislativo, nós estamos questionando a Secretaria Municipal de Saúde para perguntar qual é a quantidade e a qualidade das cadeiras de rodas nos PSFs, UBSs e hospitais. Se existe a possibilidade do município adquirir novas cadeiras de rodas, também qual é a periodicidade de manutenção que é feita nessas cadeiras de rodas. Já o vereador Silvio Rogério Carvalho de Assis quer saber sobre a qualidade do asfalto que foi colocado na rodovia do contorno aqui na cidade, já que ele já está apresentando problemas. Eu tive várias pessoas que me procuraram, alguns conhecidos. Eu fui lá pessoalmente verificar e realmente o asfalto, com esse calor imenso que está tendo, o asfalto parece que está derretendo, entendeu? Em alguns locais ele até deslocou aquela massa asfáltica. Inclusive, vai ter algumas fotos, vai ser colocado em plenário para os demais vereadores estar vendo, a população. E a gente fica feliz com o novo asfalto na rodovia do contorno, mas em tão pouco tempo já acontecer um problema desse. Então, para que as pessoas, os órgãos responsáveis, tomem alguma providência para que vejam o que está acontecendo. A vereadora Luzia Martins entrou com um projeto de lei que torna obrigatório o pagamento de multa administrativa por agressores que cometem violência contra a mulher. Esses grupos, eles já existem em Poços, eles já existem no Brasil, eles estão em grande expansão. E o propósito é realmente a reflexão acerca do ato da violência. Então, com a multa, a gente consegue trazer para o município recursos para desenvolver bastante grupos e que todos os agressores possam participar. Essa participação é determinada pelo juiz e ela já é prevista na lei Maria da Pé. O presidente da Câmara, Marcelo Heitor, entrou com um pedido de informações para saber sobre as ações realizadas de prevenção ao suicídio aqui em Poços. Nessa sessão, eu estou apresentando um requerimento, indagando o Executivo, a Secretaria de Saúde, para saber quais ações que nós temos no nosso município, que está à disposição da população, para que elas possam ter esse suporte, esse apoio, muitas vezes psicológico, para que, de fato, nesse mês de setembro, esse tema, essa doença, esse problema que é tão sério e se agravou muito nesse período de pandemia, o Poder Público possa também dar um suporte, um apoio para essas famílias e para essas pessoas que sofrem. Diversos vereadores entraram com moções de apelo ao governo estadual para impedir que o Hospital Santa Lúcia seja descredenciado dos atendimentos de urgência e emergência pelo SUS. O presidente da Câmara comentou sobre as moções. O governador Romeu Zema fez um pronunciamento, através da Secretaria de Saúde, que nos trouxe uma preocupação e a Câmara de Poços de Caldas tem se posicionado com relação a esse assunto e, na nossa sessão de hoje, nós estamos também apresentando documentos, moções de apelo ao governador Romeu Zema para que possa rever a situação do Hospital Santa Lúcia. Dando uma atenção, nós entendemos que, no caso aqui de Poços de Caldas, é uma situação diferente para que, de fato, nós não perdemos essa referência que hoje o hospital faz e faz com muita eficiência, que é o trabalho de pessoas infartadas, derrames celebráveis, que nós sabemos que, em muito caso, minutos podem fazer diferença. Então, nós estamos aqui fazendo um apelo ao governador Romeu Zema para que o suporte, o apoio para o Hospital Santa Lúcia possa continuar e ser mantido aqui na nossa cidade. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão.